O promotor de justiça de Presidente Dutra convocou todos os gerentes de bancos da cidade para uma reunião que aconteceu na tarde da última quarta-feira. O assunto principal, aglomeração de pessoas nas filas em meio à pandemia do coronavírus. Na verdade, essa reunião foi em decorrência de notícias, imagens, vídeos que circularam nos grupos de WhatsApp acerca de aglomerações que nos dias atuais em relação à pandemia do coronavírus se torna chocante se ver pessoas aglomeradas próximo a agências bancárias, sendo esse aspecto, sendo esse fato um indicativo de facilidade de disseminação do coronavírus. E isto nos preocupou bastante por conta da necessidade de se resolver esse problema da aglomeração, já que, em que pese não ser incomum, mas como nós estamos vivendo uma excepcionalidade, é necessário que essas aglomerações não ocorram mais, pelo menos até que o isolamento social termine. Ainda segundo o promotor, os bancários relataram as dificuldades que enfrentam no dia a dia com relação ao problema e pediram apoio da polícia municipal. Os bancos colocaram suas dificuldades. A questão, existe inclusive uma, os gerentes aqui me mostraram uma decisão judicial restringindo em 50% o efetivo dos bancos. E em razão dessa restrição, eles colocaram a dificuldade de ter funcionários do banco para fazer a disciplina da fila lá fora da agência, até porque com as novas regras de atendimento durante essa pandemia não se pode mais entrar como se entrava antigamente dentro do banco. E em razão dessa restrição, eles sugeriram que a prefeitura, através da guarda municipal, pudesse contribuir na disciplina da fila. De maneira que foi uma sugestão que nós vamos, juntamente com a Secretaria de Saúde, estudar e conforme for o caso, essa sugestão será acatada. A polícia municipal, como a gente sempre fala em outras oportunidades anteriores, ela tem um material humano bastante competente, bastante técnico e o seu corpo, ele é bastante profissional e a gente vai agir de forma com que a população entenda que essas ações, elas são devido a essa pandemia mundial e a gente vai agir da seguinte forma, a nossa presença, né? E com a nossa presença a gente vai fazer com que as pessoas se mantenham na fila, se mantenham calmo, vão ser ações pacíficas para que o público, o alvo, que no caso sejam os idosos e as pessoas que vão receber esse dinheiro, recebam com tranquilidade, com harmonia. Então a polícia municipal vai contribuir nessa parte, a gente vai estar presente, né? E com essa presença nós vamos utilizar a nossa forma presencial para fazer o controle populacional, o controle de distanciamento e o controle de organização da fila, né? Nos últimos dias, a aglomeração do lado de fora das agências tem gerado repercussão negativa e preocupado a sociedade presudutrense por conta da contaminação pela Covid-19. Com isso, o Ministério Público resolveu fazer uma reunião junto aos gerentes de bancos para que encontrassem uma solução para o problema. O secretário de Saúde do município também marcou presença na reunião e falou a respeito da situação de presidente Dutra. Primeiramente, essa foi uma iniciativa do doutor Cláudio Aldo, né? Até porque tem havido ao longo desses últimos dias muitas reclamações que chegaram aqui, que tem chegado até a mídia, a respeito da questão das aglomerações, né? Que fique bem claro, não é um problema único e exclusivamente de presidente Dutra, isso aí está sendo geral, né? E aqui o que a gente fez foi uma reunião com os gerentes das entidades bancárias e a gente também está, a Secretaria Municipal de Saúde e também o pessoal da Guarda Municipal, né? Porque a ideia que a gente está tentando ter aqui é que haja uma intervenção para que, mesmo que haja um acúmulo de pessoas, não haja uma aglomeração, né? Provavelmente a gente deve entrar com uma ação da Guarda Municipal, né? Com a orientação também dos agentes de saúde, isso é uma coisa que a gente vai ter que sentar aí direitinho para ver como vamos definir. E foi também sugerido aqui que houvesse também uma ajuda por parte da Polícia Militar, né? Talvez, talvez isso aí foi uma coisa que chegou a ser citado, haja também uma intervenção no trânsito à liderança da sede, né? A gente tem que fazer o máximo possível para evitar que naquela região, ou em qualquer outra, né? Mas naquela região principalmente haja uma aglomeração, né? A gente está entrando agora num período da doença em que está uma curva ascendente, os casos estão praticamente dobrando a cada 3, 4 dias, e se a gente não houver uma contenção nesse momento, a tendência é que o mais trágico venha a acontecer.